Seração que baixa, sol que racha. Quem nunca ouviu esse ditado? Estamos iniciando mais um dia aqui na colônia, aqui na agricultura. Pra nós é sempre um prazer. Só quem vive esse mundo sabe que trabalhar aqui não tem coisa melhor. É a melhor sensação do mundo. Sexta-feira, dia importante pra quem trabalha na cidade. Lá você está trabalhando o último dia da semana. Aqui talvez é só o começo. Muitas vezes indo até domingo. Toque, toque porque o serviço não pode parar. Fim de colheita, início de plantio. Pro colono é essa a realidade. Num dia tu colhe, no outro já planta de novo. Como tem aquele ditado. Tu colherás o que irá plantar. Bom dia. Que nessa sexta-feira possa ser uma sexta-feira de muita paz. Que você possa realizar todos os seus sonhos. O meu já foi realizado. Olhar pra esse milho maravilhoso já me deixa satisfeito. Forte abraço.